Música Olá, eu sou Carla Vatia e esse é o programa Por Dentro do Governo. Você sabe como é o trabalho do Ministério dos Direitos Humanos? Quem explica pra gente agora é Luiz Linda Valoar, ministra que comanda a pasta. A função princípua do Ministério dos Direitos Humanos é exatamente cuidar do cidadão brasileiro desde o seu nascimento até o seu último dia de vida, inclusive providenciando o registro de nascimento, atingindo a todos os cidadãos como os gays, as lésbicas, os idosos, as crianças, adolescentes, as pessoas com necessidades especiais e por aí vai os negros, as pessoas ribeirinhas também, os quilombolas que necessitam bastante. Então é muito amplo e é grandioso o trabalho deste Ministério dos Direitos Humanos. Você tem dúvida sobre algum projeto ou ação do governo federal? Então escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Não se esqueça de informar o seu nome e a cidade onde você mora. Nos vemos no próximo programa. Até lá!